Ai, nossa, ainda bem que as crianças não chegaram, elas vão gostar bastante dessa surpresa. E aí, Lucas, tá tudo certo? Ah, sim, tá tudo certo. Vou terminar de instalar, vai dar tempo. Ah, tá, porque já são quase oito horas e as crianças chegam bem às oito em ponto, tá? Então tem que estar tudo pronto. Fica tranquilo, eu sou profissional, vou fazer tudo direitinho, vai ficar tudo pronto na hora. Ah, eu acho que eles vão adorar essa surpresa, viu? Vai ser demais, eu não acredito. Ainda mais hoje, que é aniversário da Sarah, ela vai adorar. Ah, sim, sim. Bom, deixa eu terminar lá. Vai vir direto aqui pra baixo o escorrega. Ai, sei, sei. Ai, meu Deus. Julian, filho, vamos acordar, já tá na hora de ir pra escola, vamos? Julian, Julian, cadê você? Você tá dormindo dentro do saco ou embaixo? Onde você tá? Ai, mãe, tô aqui dentro do saco de dormir. Tô com muito frio e tô passando mal. Não vai dar pra ir pra escola? Ai, que dor na garganta, mãe. Ai, filho, jura? Ah, tá bom, tá bom. Hoje tá tão frio também, eu não sei se vou mandar você pra aula. Ai, obrigada, mãe. Tô me sentindo muito mal. Ah, tá bom, filho. Então vou fazer o seu café da manhã, eu trago aqui pra você comer, ok? Vamos ver se você melhora um pouquinho. Uhul, eu não acredito. Vou ficar em casa. Vou ficar em casa. Super. Ei, oi? Você falou alguma coisa, querido? Não, mãe, não falei nada. É que eu ainda tô com muita dor de cabeça também. Será que na hora de comer vai melhorar, né, um pouquinho? Ai, sim, sim. Nossa, ele deve ter pegado uma virose. Será que é dor de garganta? Uhul, deixa eu comemorar abaixo. Ah, vou ficar em casa tomando chocolate quente, vendo televisão. Mãe, mãe. Oi, oi. Que foi? Que foi, Julián? Você tá aí gemendo? Nada, eu tô muito do dói. Você sempre tá doente, né? Principalmente quando é pra ir pra escola. Bom, já tá pronto. Espero que você tenha gostado. Dá uma olhada. O que você acha? Ah, nossa, ficou legal, mas... Lucas, é muito grande. É muito alto. Olha. Nossa, não dá. Os pais não vão deixar as crianças escorregar aqui. É muito perigoso, olha. E vai direto pra quintal da escola. Ah, não. Me desculpa, mas eu acho que esse modelo não vai funcionar. Ah, foi o mesmo modelo que eu instalei na família Silva. Hum, entendo. Ai, meu Deus. E olha, já está quase na hora das crianças chegarem. Você precisa dar um jeito. Sim, sim. Eu vou ver o que eu faço. Ah, calma. Eu vou tentar mais uma vez. Olha, olha. Já são quase oito horas. Ai, não sei se vai dar tempo. Você consegue fazer? Como eu disse, eu sou profissional. Eu vou fazer. Vou modificar o que você pediu. Ai, tá bom. Então, rápido. Porque não dá pras crianças chegarem e tá tudo aqui bagunçado. Olha, consegui ajeitar e olha, ainda falta pouco pras oito. Ainda dá tempo das crianças chegarem. Ai, obrigada, Lucas. Você é muito profissional, muito bom. Ficou excelente, do tamanho perfeito. Olha só. E direto na piscina de bolinhas. Adorei aquela escada também, que as crianças vão poder subir e ficar aqui dentro da escola. Assim não tem perigo. Ah, o que é aquilo? Você instalou uma coisa pra jogar basquete? Uma cesta? Sim, sim. Ah, você é demais, viu? Eu não acredito. Sim, aqui tava sobrando. Instalei, as crianças vão gostar, né? Bom, era isso. Muito, muito, muito obrigada, viu, Lucas? Eu não sei nem como agradecer. Ah, que isso. Já agradeceu. Tá ótimo. Ai, nossa, que demais. As crianças vão adorar isso aqui. Tô tão empolgada. Vai ficar perfeito o aniversário dela. Que bom. Ai, ai. Ué, já são oito e dez e as crianças não chegaram ainda. Geralmente chegam em ponto. Hum, será que aconteceu? Ai, será que eles não vão vir hoje? Hum. Ah, eu acho que já chegaram. Ei, olha isso. Que da hora. Uou. Isso é demais. Nossa, que máximo. Uhul. Perfeito. Ainda mais que é meu aniversário. Oi, crianças. Vocês chegaram. Surpresa. Bom, está tudo pronto para o seu aniversário, Mia. Ai, que ótimo. Obrigada. Que lindo. Esse escorrega. A gente já pode ir? Claro que sim. Mas se vocês quiserem esperar para os outros, vai ser mais legal. Uou. Olha isso. Que estalaram aqui. O pula-pula. Que massa. É. Que da hora. Que demais isso tudo aqui. Adorei. Uou. E olha só. Vem direto aqui para a piscina de bolinhas. Ai, é demais. É demais. Nossa, parece um sonho. Uou. E a gente pode brincar o quanto a gente quiser. Sim, vocês vão brincar o dia inteiro. Ai, isso é demais. Cadê o Julian? Cadê a Sarah? Elas precisam chegar logo. Ah, eu preciso logo escorregar. Uou. Esse aqui é demais. Vamos pular a tarde inteira aqui. Eu gostei muito. Uou. Uou. Olha isso. Eiii. Vem aqui. Vamos curtir o meu parquinho de graça. Ah. Ah, eu vou escorregar. Uou. Uhul. Aí vou eu na piscina de bolinha. Nossa, que legal. Mas cadê o Julian? Ainda não chegou? Será que ele não vem hoje? Vou ligar para a mãe dele. Olha, filho. Aqui está o seu café da manhã, tá? O pãozinho com chocolate quente. Bom, depois se você se sentir um pouco melhor, você pode descer e assistir televisão. Tá, Julian? Tá tudo bem aí? Daqui a pouco começa a sua febre. Ah, tá bom, mãe. Eu não vou falar muito porque tá doendo a minha gargantinha. Mas eu vou comer. Ai, meu Deus. Tomara que ele melhore. Uhul. Finalmente. Ai, ai. Vou ficar em casa descansando. Alô, Cláudia? Sim. Ah, oi. Tudo bem? Ah, não. O Julian está doente hoje. É, eu ia te ligar já. Não, ele não irá. Isso, isso. Eu não vou, não vou, não vou. Ah, filho. Que pena. Hoje é o aniversário da sua amiga Mia. E eles instalaram um mega escorregador lá. E tá cheio de brinquedo. Que pena que você ficou doente justo hoje. Oh? O quê? Não, não acredito, mãe. Sério? É. Bom, se você se sentir melhor, né? Que pena. Ainda tem um pula-pula lá. Muito legal o que eles falaram. Mas, acho que não é pra você. Não, mãe, mãe. Mãe, pera, pera. Eu já tô me sentindo melhor, mãe. Pera aí. Olha só. O quê? Um escorregador que vai de novo pra piscina de bolinhas? Eu preciso ir. Mãe, eu já tô melhor. Eu tô me sentindo bem. Mas, Julian, você tava quase morrendo agora há pouco. Você já tá se sentindo melhor? Como? Não, é sério, mãe. Olha só. Ó, consigo cantar até lá. Minha garganta já tá boa. E eu já comi. Eu acho que eu tava com fome, né? Agora já tô melhor. Por favor, deixa eu ir pra escola. Deixa eu ir pra escola, mãe. Ainda mais que é aniversário. Ai, Julian, mas não é possível. Você tava doente. Ué. Você tava me enganando, é? Não, mãe. Eu não tava te enganando. Por favor. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Por favor, mãe. Vai, eu vou fazer. Agora eu já tô melhor. Eu acho que era comida mesmo. Hum, tá. Sei. Bom, vou te levar lá. Mas... Nós vamos ver direitinho depois essas coisas que você ficou fingindo que tava doente, hein? Ah, mãe. Não, eu não tava fingindo que tava doente. Eu acho que era fome. Sei, Julian. Sei. Não é pra ficar mentindo que você tá doente. Porque quando eu estiver de verdade, eu não vou saber se você tá doente ou não. Ah, mãe. É. Vou só tomar agora, escovar o dente e tudo mais. E eu vou pra escola. Uau. Meu Deus. O que é isso? Eu tô sonhado. Uau. Não acredito. Julian, você chegou. Finalmente. Hoje é meu aniversário. Vamos curtir. Caramba. O escorreca que vai direto pra piscina de bolinhas. É real. Uau. Uhul. Ué. O Julian não tava doente? A mãe dele até ligou. Oi, Julian. Oi, pro. Meu Deus. Que da hora. Ei, Julian. Vamos pular aqui. Chega mais. Hum. Tava doente e nada, né? Olha só. Era só falar que tinha festa que ele veio. Mas que danado. Ei, Sara. Sara. Olha só. Vamos escorregar. Vem. Vem comia. Vamos comigo. Vamos. Vamos nós dois. Vamos logo, Julian. Vem. Você vai curtir. Vai ser muito da hora. Caramba. Que demais. Uau. Ui. Segura. Uau. Meu, que demais. De novo, de novo. Meu, é o melhor dia de todos. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Ai, nossa. Ainda bem que eu voltei pra aula. É, ainda bem que você veio. Achei que você ia faltar. Vamos lá no pula. Não, ia faltar. Ia perder por nada o seu aniversário. É que eu havia me esquecido. Uou. Ai, ai. Ui. Cuidado aí. Cuidado aí. Olha o pé na minha cara. Nossa. Ainda bem que eles gostaram. Tô tão feliz. Tô tão feliz.